Futuro incerto, destino incerto Sem a floresta oferindo mel, água, terra Não haverá o amanhã Ao ar, ao água já Ao ar, ao água já Tudo preparado para o rito tacajá Ao ar, ao água já Ao ar, ao água já Tudo preparado para o rito tacajá A alca montada coberta de palha Para aqueles que descem do céu A aldeia prepara o canto com saga Para aqueles que descem do céu No topo da oca, um fio de preto Animais, vegetais, espectrais Fantásticos, lunáticos Trazendo a cura, força, o canto, a luta Nos ao ar, ao ar, ao ar, ao ar, ao ar Ao água, já toca tambor, toca tambor Acorda, povo do céu O tempo é agora, o futuro não demora A ganância é a corda que nos enfoca E goa o canto, carauaras Vem, compagé, ao ar, cura a terra E expulsa os caraias Tua floresta, minha floresta Tua floresta, minha floresta Quanto tempo para o nosso mundo Que tempo nos resta Tua floresta, minha floresta Tua floresta, minha floresta Quanto tempo para o nosso mundo Que tempo nos resta A cura da terra Agua, aguajá Agua, aguajá Tudo preparado para o rito da cajá Auá, auá, aguajá Auá, auá, aguajá Tudo preparado para o rito da cajá